Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já quero passar aqui no começo do vídeo pra adiantar pra vocês que eu estou fazendo live lá na Twitch toda segunda, quarta e sexta, às oito e meia da noite. Pode passar no canal esses horários que eu vou estar online lá. Inclusive o vídeo que vocês assistirão são vídeos recortados lá da Twitch. Peço que vocês encarecidamente se inscrevam lá pra me dar aquela força. E a partir de agora todos os vídeos vão ser retirados lá da Twitch e jogados aqui pro YouTube, fechou? Então eu espero que você goste do vídeo, já deixa aquele like agora no comecinho, se inscreva se você ainda for inscrito e aproveita que o vídeo tá insano. Olha a Ana Maria Braga aí, olha a Ana Maria Braga, bom dia. Não atire no ônibus. Deu ruim, deu ruim, vai matar, vai morrer? Eu vou te matar, mano. Atire. Atire. Ih, F, F. Isso aí foi de bala. Ih, F, galera, F. Morreu isso aí. Esse já não vai estar mais entre nós. Poxa. Eu não tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho. Que delícia, velho. Porque o cara não corre, né, mano? Ele já sabe que ele vai morrer, velho. Vaza, sei lá, toma um tiro. É melhor do que ser esfaqueado. Pra mim seria um da hora... Pra mim seria da hora um Far Cry onde você seria o vilão. E vendo o avanço do personagem principal. Tá, poxa, mano. A gente ia morrer no final, cara. Tá maluco. Você não foi tão triste, velho. Imagina você lá... Mano, a gente vai morrer qualquer minuto. Qualquer minuto a gente vai morrer, velho. Que droga. Eita. Safadão, ó, velho. Safadão. Mano, o cabelo desse cara, velho. Tá maluco, velho. Ele perde toda a pose de vilão com esse cabelo aí, ó. Cê é louco. Esse aí não conhece o degradê não, rapaziada. Olha lá, ó. Bichão, ela passou a zer no coco. E deixou o cabelo em cima daquele jeito. É... Esse bicho aí é igual o... Lá, o John... O John Cook? John Cook, mano. Nem se quis, cara. Eu conheço John Cook? Vou pesquisar, vou pesquisar. Só o que vocês falaram. Deixa eu colocar aqui, mano. Só o que vocês falaram aí. John Cook. Calma aí, calma aí. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Calma aí, um minutinho. Pode ficar assim só por uns minutinhos aí. Deixa eu ver. John Cook. Mano, apareceu o James Cook aqui, véi. Calma aí. John... Cook. Ah, aqui, ó. John... John... John Cook. Pô, mano. Parecido, cara. Que droga que cê tá usando? Vocês tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo isso aqui? Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Galinha! Galinha! Tá maluco, fio? A família é do Kong. Vamos sair fora daqui. Eu vou te pegar do mesmo jeito. Corre. Corre, AJ! Corre, AJ! Entra no carro, entra no carro. Bora, bora. Me leva pra um lugar seguro. Somente elefantes. Atire neles! Calma aí, pai. Eu sou bom, cara. Eu sou bom. Sou bom, cara. Eu sou bom. Sou bom, sou bom, sou bom. Oi. Quero. Vou. A chuva. Aham. Calma. Ai! E morreu. Ah, eu morri? É claro. Isso tudo só foi um terrível desentendimento. Apareça e vamos resolver tudo. Claro, pô. Ih, rapaziada. Olha aqui. Taca, peixeira. O bicho lá aparece, viu? Que bicho, pô. Mano, posso meter o louco? Vocês querem stealth? Por que eu meto o louco? Você atirando em todo mundo. Qual que vocês preferem? Se vocês quiserem, mano, meto o louco, velho. Mete o louco. Demorou. Cadê? Vou meter o louco só para o que vocês falaram, velho. Bora. Deixa eu ver. Sabe aquele meme, Tigas? Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, é na escola, no trabalho ou faculdade. Eu tô viciado no zap 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 zap. Mano, nunca que eu sabia que essa música era do zap zap. Eu jurava que essa música os cara pegou de algum irmão cantando na igreja, sei lá, velho. Não tem nada a ver, irmão. Receba. Tem mais nego aqui? Era, rapaziada. Queria falar nada mais, o jogo se chama Pop Playtime. Ai, desgrama. Mata! Cadê, cadê? Mata, duro de onça. Vai com Deus! Sai do meio que o bicho tá louco! Sei louco, eu sou bom demais. Dá pra chegar no Warzone, hein? Essa movimentação insta-player aqui, ó. Movimentação... Tá maluco, mano? É... Jesus, diga-se. Atira pra cima só pra testar e ficar parado. Atira pra cima? Vou cair! Ah, o frango! Mano, stealth ou mete o louco aqui? O que que vocês querem? Mano, stealth. Então bora stealth, então. Stealthzinho. Ó, reconhecimento de um ali. Ele não deveria ter o... Aqui, aqui. É esse aqui mesmo. É essa peça que eu queria. Ó lá. Marcamos um. Criar arco e flecha, mano. Arco e flecha é stonks. Tem arco e flecha no 4? Eu não lembro. Tem arco e flecha no 4? Câmera. Já usei, já usei, já usei. Pra que? Tu tem uma caia pra não fazer barulho. É mais bonitinho de matar também. Mano, como que os caras não tá vivendo aqui em cima, né? Tá ligado? Não tem sentido nenhum, velho. Que eu me lembre, não. Dá pra abrir isso aqui? Véi, esse cara aqui em cima vai me ver, velho. Calma aí, calma aí. Ah, eu fui visto. Uh, quase fui visto. Cadê o cara? Cadê o cara dele? Cadê o cara? Ali. Eu não joguei carne aqui, porra. Deu ruim. Deu ruim. Que susto, velho. Que susto. Tá maluco, filho. Vocês viram isso? Mano, a Broughton ursão do meu lado ali, filho. Tá maluco. Que susto. Ah! De novo, velho. Não porque esses postos avançados podem ter alarme pra chamar em reforço. Ah! Arrumaram a net da minha escola. Tava mal. Caraca, mano. O bicho vai pra ficar no... No... No WhatsApp falando com as novinha, velho. Mano, acho que acabou, né? Acho que eu dominei. Não dominei, não? Dominei, não dominei, não? Acho que eu dominei esse posto aqui. Deixa eu saquear os corpos aqui. Caraca, velho. Que susto, mano. Mó susto do caramba, tio. Ó, tô pegando várias munições. Ah! De novo, você tá aqui, cara. Cravei o rabão dele de bala. Vamos pegar a pele de urso. Vai que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Delicinha. Carne de bicho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho